Fala, pessoal, Andrei aqui, beleza? E sobre as notícias das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, tem muita coisa pra gente conversar e algumas dessas notícias aqui foram enviadas pelo Ferreira, pelo Alan e pelo Não Economize na Sua Fonte e pelo Lorde Borba, tá? Vamos dar uma olhada nessas notícias aqui, onde nós temos a primeira de todos, que com certeza vai deixar vocês aí bem bravos da vida, é Dos mais de 656 helicópteros e aviões, a Força Aérea Brasileira só disponibilizou duas aeronaves até agora para os resgates no Rio Grande do Sul, galera Cara, nós temos bastante coisa pra falar sobre isso, mas o que eu... Sinceramente, cara, sinceramente, eu vejo que a reeleição do Lula podia ter sido ganha agora Sinceramente, com essa chamada aqui, cara, com essa chamada aqui, eu posso falar francamente pra vocês Eu vejo que a reeleição do Lula ia ser definida exatamente aqui Sabe por quê? Porque se o Lula colocasse a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, fizesse um... Tá ligado? Cara, o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul agora, galera? É uma parada que nunca aconteceu no nosso Estado E eu tenho outras histórias pra falar sobre isso Se o Lula tivesse colocado o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, o Diaba 4, toda essa galera E vir pro Rio Grande do Sul, helicóptero, avião, Diaba 4, botar todo mundo pra vir aqui, cara, pra resgatar essas famílias Cara, ia ser uma propaganda eleitoral pra ele Ia ser uma propaganda eleitoral pra ele, botar o Exército, botar a Força Nacional, botar o Diaba 4, cara, botar os embargadores de Brasília Ia ser a reeleição do Lula, irmão Ia ser a reeleição do Lula Mas não 600 aeronaves Duas vieram pro Rio Grande do Sul Ah, e tem outra, tá? Eles não voam com mau tempo O Exército... Veio aviões do Exército do Brasil Do Exército do Brasil Veio aviões Esses aviões aqui Tá ligado? Esse tipo de aeronave, esse tipo de helicóptero Não é qualquer ventinho pra derrubar um helicóptero desse Não é o treinamento que tem um piloto de helicóptero do Exército Entendeu? Eles não voam com mau tempo Tem vídeo mostrando isso, a gente vai ver depois Mas vamos lá, vamos continuar Ó, número de helicópteros que apareceu ontem pra hoje para ajudar Um, então o Whindersson Nunes, né, tá aí Você sabe que eu não gosto muito do Whindersson Nunes Mas eu acho que todo mundo que tá ajudando agora merece falar, né, olha só No total de aeronaves militares civis do Brasil conta com uma frota de aproximadamente 1.200 helicópteros Aproximadamente 2.000 pilotos E a média dessa frota é de 11 anos, né Na dificuldade de achar helicópteros para entregar cestas básicas Eu pedi para dizer que é para ir para Angra dos Reis Eles vão pensar que é putaria Num instante aparecem uns 10 Então o Whindersson Nunes tá usando a influência dele Ele arrecadou mais de 1 milhão de reais entre os seguidores dele O que é uma atitude louvável, né E tudo mais aí Tem diversos e diversos influenciadores Peguei ele aqui só para dar um exemplo, tá E a marinha para ajudar com os barcos? Os caras sumiram? Exatamente, podiam estar lá ajudando Se bem que a marinha não anda com um barquinho pequeno Mas vocês entenderam, né Podiam ter trazido todo mundo realmente para ajudar O Whindersson Nunes tá fazendo ali umas boas ações, tá Olha só Um rapaz do interior do Rio Grande do Sul formou um grupo de resgate com alguns amigos Salvou mais de 80 pessoas que estavam ilhadas A prefeitura e a Beautiful People da cidade dele quer proibí-lo de continuar com os resgates O heroísmo é proibido, a covardia é obrigatória Vamos ver mais porque tem vídeos mostrando várias outras coisas aqui também, tá Parem de criticar o exército Nossos heróis das forças armadas só estão esperando o Luciano Hang finalizar os resgates E a água baixar para começar a batalha verdadeiramente importante Pintar o meio fio e cortar uma grama O Joaquim Teixeira aqui que não deixa, não deixa faltar sarcasmo, né O Joaquim Teixeira aqui não deixa faltar sarcasmo pra gente, né Falando aí E depois eu tenho ali um outro vídeo mostrando Tem um robozinho agora que pinta meio fio Eu acho que o exército brasileiro vai poder se aposentar Pessoal, quero mostrar pra vocês aqui, ó Vamos lá Bloquear agora a entrada aqui só com autorização pra entrar com os barcos Nós agilizamos pra levar o braço, os barcos que estavam aqui Empurrando, conseguimos empurrar lá pra cima Porque eles estavam falando que os carros estavam trancando Ok, mas vamos levar no braço, tá ali o exército parado, ó Agora bloquearam aqui, botaram... Isso aqui foi na cidade de Canoas, cara É, cara, vinte minutinhos aqui de casa, tá Tem cento e quarenta mil pessoas Cento e quarenta mil resíduos Cento e quarenta mil pessoas Uma área da cidade que mora, cento e quarenta mil pessoas Tá embaixo da água, tá embaixo da água, literalmente A água tá batendo o teto das casas Um ônibus aqui, só com autorização pra subir, pra... Ontem tava tudo funcionando perfeitamente aqui, pessoal O povo botando gente pra dentro de barco e... Tá aí, ó Só com autorização, agora tem que passar pelo comandante Não sei o que pra entrar os barcos É... Você sabe porquê disso? Isso é importante Isso aqui que eu mostrei pra vocês é muito importante Mas deixa eu mostrar isso aqui Essa aqui é aquela ponte Tá, depois eu mostro a ponte do Ideias Radicais aqui Você sabe porquê que o Estado faz isso? Sabe porquê que o Estado faz isso, galera? Você sabe porquê que o Estado faz isso? De... Não, 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 olha só A comunidade O cidadão O trabalhador Eles estão se juntando Pra pegar lá e ir com caminhonete Com barco E com não sei o que E resgatar as pessoas O Estado Não pode deixar que isso aconteça, cara O Estado não pode deixar Que a comunidade vá lá e salve as pessoas Como a gente acabou de ver aqui O cara falou ali Pô, maluco já ajudou Maluco já resgatou 80 pessoas Aqui, juntou uns amigos Resgataram 80 pessoas Eles não podem deixar isso acontecer Porque no momento que o cidadão vê Que o Estado não consegue fazer porra nenhuma Por que que eu tô pagando imposto? Por que que eu tô pagando mais de 50% De tudo que eu produzo Como cheiro, toco, enxergo Pro Estado Por que que eu tô pagando 50% De tudo que eu produzo Pelo menos 50% Pra não dizer 70, 80, 90 Por que que eu tô pagando 50% De imposto pro Estado Pra eles não fazerem nada Então o que que o Estado faz Em vez do Estado ajudar Em vez do Estado ajudar Eles bloqueiam essa ajuda Eles bloqueiam isso Porque fica mal pra foto deles Aqueles barquinhos Gente com barquinho Com arremo, cara Salvando pessoas Fica chato pro Estado Como que eles vão roubar Mais de 50% de vocês? Se a população Porque, cara Pro Estado Pro Estado A pior coisa que pode acontecer Pro Estado É O povo acordar Pra saber que o Estado É o nosso maior inimigo Pra saber Não, cara Pera aí Se o Estado Não tivesse enchendo O nosso saco Nós estaríamos Realmente muito melhor Nós estaríamos Muito melhor Se o Estado Não tivesse fazendo isso Se o Estado Não tivesse nos atrapalhando E agora Pra mostrar Comprovar Fatos Provas Cara Eu tenho um milhão de vídeos Eu tenho um milhão de coisas legais aqui Produtores rurais Tiveram que resgatar Um blindado E um caminhão de exército Que estava perdido E sem embreagem Dá uma olhada nessa porra, irmão Pessoal Vergonhoso Vergonhoso, vergonhoso Vergonhoso E um trancado E um trancado Eles vieram pelo que estava trancado Com o motorista da carreta O motorista do blindado E um outro militar Bom, cara Eu não vou mostrar o vídeo inteiro Olhem lá O movimento sem picanha O Brasil sem picanha Que compartilhou o vídeo completo, tá? O que eu quero dizer pra vocês, cara É que O Estado Ele não pode deixar Ele não pode deixar Esse tipo de coisa Ele não pode deixar Que a população se mobilize Ele não pode deixar isso No momento que o Estado Deixar isso No momento que o Estado Deixar isso acontecer O povo vai acordar E ver Cara Peraí E se a gente não pagasse 50% de tudo Que a gente produz Pro Estado E se nós pegássemos Esse dinheiro E nós mesmos Investíssemos Em segurança Em ajudar as famílias Em fazer a tal Da redistribuição De renda Que o Estado Rouba de vocês Pra entregar Pros amigos deles Você tá entendendo? Isso é que o anarcocapitalismo Isso é que nós Libertários Pregamos Que o Estado Não roube Tudo que você produz E você escolha Quais as entidades Você quer ajudar Quais as sociedades Que você quer participar E deixa eu mostrar Cara, eu moro Numa cidade desse tamanho 40 mil habitantes Estância Velho Rio Grande do Sul Tem diversos pontos De coleta Exatamente igual a esse Essas fotos Foram me passadas Hoje à tarde Na igreja Uma das igrejas Aqui da cidade Do outro lado da rua Literalmente tem A igreja numa esquina E do outro lado da rua Tem um pavilhão Que tá lotado Muita gente ajudando Muita gente chegando lá Com doações Eu vou levar Eu vou levar Várias coisas pra lá Amanhã Minha mulher tá Seprando um monte De roupa de criança Lencinho umedecido Fralda Um monte de coisa Que a gente tem aqui em casa Nós vamos levar pra eles lá Só que eu não vou Fazer essas paradas De fazer videozinho Entregando Babaquicezinha aí Mas vou fazer as minhas doações Obviamente Como sempre faço Então aqui tem Isso aqui é de uma igreja Bem pequenininha Há poucos quarteirões Aqui de perto de casa Entendeu E tem diversos outros pontos Aqui na minha cidade Mas tá desse tamanhinho Mas tá desse tamanhinho Tem diversos outros pontos Onde as pessoas estão Se ajudando Onde as pessoas estão Ali no grupo No grupo da escola Da minha filha No grupo da sala dela Tem diversos pais falando Pessoal tem fralda ainda Nesse lugar Comprem aqui Tem lencinho umedecido aqui Eu entrei direto Eu entrei direto Pra comprar na Amazon Lencinho umedecido Um monte de coisa Mas a entrega Só podia 27 do 5 Todas as entregas Seguraram Porque Só pra vocês terem uma ideia Várias estradas de acesso Aqui Elas Muitas desabaram Então tipo Tá muito difícil De chegar as coisas Aqui dentro Do Rio Grande do Sul Muitas dessas entregas Vão pra Porto Alegre De Porto Alegre Vem pra cá Tá tendo muitos desvios Pra chegar de Porto Alegre Até aqui Pelo menos por enquanto Então tipo Vou ter que correr atrás Aqui amanhã à tarde Com a minha esposa Pra ver onde são Os ambientes Que ainda tem coisas Pra vender Pra gente poder fazer Uma pequena ajuda Que seja Pra essas pessoas Que estão precisando tanto Tá Mas o que eu quero dizer Pra vocês O que eu quero deixar Bem claro pra vocês É que O Estado É o nosso maior inimigo Ele não está Usando essas paradas Aqui Eles não estão ajudando As pessoas Porque eles são bonzinhos Tá Eles não estão ajudando As pessoas Porque eles são bonzinhos Eles estão ajudando As pessoas ali Estão atrapalhando Muito as pessoas Estão atrapalhando Muito as pessoas E cara É extremamente lamentável E só pra mostrar Pra vocês Nós temos aqui O final do exército Do Brasil Tá aqui o robozinho Que vai aposentar 80% Do exército Dentro do Brasil Eu acho que depois Da invenção Desse robô aqui A gente realmente Não vai mais precisar Do exército Do Brasil A gente vai poder mandar Toda essa galera Embora Porque uma das únicas Coisas que eles fazem Dentro do Brasil É pintar Meio fio Onde está O exército Do Brasil Pra ajudar Cadê as dezenas De milhares De pessoas Que estão recebendo Nosso dinheiro Pra estar em casa Onde é que está Os milicos Onde é que está Essa galera Eu quero ver Essa galera em campo E nos vídeos Que eu estou olhando Ali Nos vídeos Se eu clicar aqui Se eu clicar aqui Olha só Se eu clicar aqui Em Novo Hamburgo Cidade onde eu nasci Se eu clicar aqui Rio Grande do Sul Novo Hamburgo Se eu clicar Qualquer um desses Eu não sei Eu acho pouco provável Que a gente vá ver O exército Eu acho pouco provável Que a gente vá ver O exército Eu acho muito mais provável Eu acho muito mais provável O pessoal dos mercados Colocando Acho que é Preste custo As coisas Para o pessoal Comprar e poder Fazer as doações Então tipo assim Olha só Como é que está aqui Novo Hamburgo Bairro Santo Afonso Está ligado Cidade vizinha Aqui Cidade vizinha Eu estou a 15 minutos De carro disso aqui Eu estou a 15 minutos De carro disso aqui Para você ter uma noção Então tipo assim O grande problema É que eu não estou vendo Exército aqui Eu estou vendo Eu estou vendo Trabalho voluntário Que nem os caras Estão botando aqui Eu estou vendo Pessoas civis Pessoas normais Pegando seus carros Pegando suas famílias Arriscando muitas vezes Suas vidas Para ajudar o próximo E isso para o Estado É péssimo Isso para o Estado É péssimo É por isso que eles estão Literalmente Fechando os acessos Para as pessoas Pararem de salvar os outros Porque isso fica Muito ruim para o Estado Acordem O Estado É o nosso Maior Inimigo Botem isso na cabeça de vocês E vamos ver Para os próximos vídeos Para os próximos vídeos Obrigado.